A senhora olha bem para cá, para a câmera. Ah, é só falar? Olha aqui para cima. Eu vou tirar isso aqui. E é só falar, porque aqui tem um microfone. Que Deus abençoe todas essas pessoas, médicas, pessoas que estão ajudando, esses necessitados. Que Deus abençoe, dê muita força, muito carinho, e lhe dê muita felicidade. Que eu desejo.